Estamos aqui no Lilith Comedy, na semana onde estamos sendo cancelados. Então o clima aqui no camarim tá horroroso, tá todo mundo muito triste nesse carnaval. Eu nem sei como é que vai ser esse show, não sei como é que vai fazer um show na vibe de estar sendo cancelado pela Sônia Abrão. Eu nunca senti isso na minha vida. Obrigado Léo Dias também, Léo Dias me cancelou na semana, foi muito bacana pra minha carreira. Obrigado também por terem escrito humoristas, isso foi muito legal. Foi a primeira vez que me reconheceram como humorista, então obrigado. Como será um show cansado, eu não sei, vai ser a minha primeira experiência. É até atingindo o nível de grandes né, Rafinha, Danilo. Tudinho, a gente tem só a parte ruim. You're never gonna make it, you're not good enough, there's a million other people with the same stuff, you really think you're different and you must be kidding, think you're gonna hit it, but you just don't get it, it's impossible, it's not probable, you're irresponsible, you're irresponsible, too many obstacles, you gotta stop it, you gotta take it slow, you can't be a pro, don't waste your time no more. Who the fuck are you? Tô quase sendo preso. Tô quase sendo preso. Triste. Triste fim, né? Triste fim da comédia nacional. Entrei em contato com o advogado Rafinha Bastos, pra tu ver como é que tá a minha vida, eu conversei hoje de tarde com o advogado Rafinha Bastos, nunca imaginei que essa seria a minha vida. Não sei se você deu uma boa escolha, né, o cara perdeu o processo. Mas acho que ele perdeu no mínimo possível, de bom, né, pode ter. Então se você perder, você vai perder pouco dinheiro. É, vou perder uns 5 mil, o Rafinha perdeu uns 150, comparado a minha renda com a dele, eu ia dar uns 5 mil reais. Sabe pra onde vai esse dinheiro? Cara, é c******. Tá chegando gente ainda, a gente vai esperar mais um pouquinho, mas pra dar um vídeo. Então, vamos botar eu, Kiefer, Caio. O que que eu vou fazer? Mas a gente pode falar dessa situação? Não é alguma coisa? Pode? Pode falar? Eu vou falar. Não sabe fazer piada? É. Hoje é aniversário do Bernd. A gente comprou um bolo de surpresa, ele não tá sabendo. Aí no final do show a gente vai cantar parabéns pra ele. Ele não faz a menor ideia. A carinha do Lázaro. Não precisa saber. Dia do comediante, inclusive. Aí eu fico esperando, aí eu espero 10 segundos até a gente fazer palco. Sempre funciona. Tô olhando. Tchau, tchau. 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 Arthur Pedri. Arthur Pedri. Lannos, Lannos. Eu tenho que beijar na boca um do outro. A polícia tá chegando aí. Gosto de mulher, gosto de mulher. Gosto de mulher, gosto de mulher. O policial tá assim, cara. Gosto de mulher, né? Gosto de mulher. Gosto de mulher. Gosto de tinta de saia, tá bom, entendi. Tchau, tchau. Eu tô na polícia aí embora, os caras voltaram. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado, né? É isso. Deixa eu fazer uma homenagem agora pra esse cara que tá aqui. Que hoje é aniversário dele. наши momento esse cara foi um dos primeiros que reconheceu o comédia e que ele ouvia o podcast antigamente e ele viu o que euтора tentando fazer e quando eu vim para São Paulo em 2018 ele foi no show, ele abriu o show e desconheceu lá e de lá ele conheceu o Meirelles e começou a trabalhar com comédia aqui de São Paulo eu sou muito grato por ele ter visto em mim que esse cara estava fazendo comédia ainda não tá lá, mas ele enxergava o que eu tava dando pra fazer, e me apoiou pra caralho, ele sempre me fala, vamos fazer, vamos voltar a fazer esse cenário, e a gente tá fazendo as razões por causa desse cara aqui, muito obrigado. Eu agradeço o Petri, o ministro do Bia também, todo mundo que soçou pra isso, e vocês que vieram aqui. Foi do caralho, acho que foi o melhor de todos até agora, todos que a gente fez no Bixiga, e um negócio foda, quando eu cheguei em São Paulo, eu passava nessa avenida aqui, eu olhava pra esse bar de comédia e eu pensava, eu quero fazer um show lá, e eu acho que foi o melhor show de todos, a gente conseguiu brincar com toda a situação que tá acontecendo, foi muito engraçado, e é bom pra mostrar pras pessoas que é só comédia, é só isso, é só piada, e não passa disso, tô muito feliz por ter conseguido fazer isso, do início ao fim, risada, show alto pra caralho, sonho realizado, do caralho. Tem mais de processo? Por causa do show? É. Se tivesse na Sony Abrão, era mais uns 10 processos. O objetivo é ganhar de Léo Lins e Rafinha Vaz. Tchau! 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 Tchau!